Olá amigos, estou aqui no Logradou, Logradou, sítio Logradou, município de Itapetim. Hoje está acontecendo aqui as eleições da Associação Comunitária do Logradou para a renovação da chapa e nesse momento já está acontecendo ali a assinatura, a rúbrica das cédulas para começar as eleições. Depois eu mostro para vocês os candidatos, mas aqui estão os sócios, as pessoas que participam da eleição e estão esperando para a votação. As pessoas são os agricultores associados que podem votar, as pessoas que estão em dias, são sócios e estão em dias é que votam. Depois eu vou ter mais detalhes para você sobre as regras, as regras da eleição. Temos aqui presentes, seu Heleno, grande figura daqui do Querqueré, que aqui é o Logradou, mas abrange outras comunidades, como Joá, Mateus, pessoas das cacimbas também vêm para cá, algumas pessoas dos prazeres, estou vendo por aqui, que também participam da comunidade. e a eleição é a participação apenas de uma chapa, está certo? Ou uma chapa concorrente aqui das eleições. Aqui Iraildo, dos primeiros alunos, Iraildo, Clenildo, é Clenildo, foi dos primeiros alunos, que eu comecei minha carreira aqui no Logradou, trabalhando, na escola dali, que depois eu mostro para vocês. Esse aqui foi um dos primeiros, que era uma turma todinha, foi a primeira turma, hoje ele já é um homem, já tem neto já? Tem não, só tem filho. É, é só para eu ver que quantos anos eu estou. Aqui Antônio Baraúna, Cabo Véi lá do Mucambo, criado bem pertinho da gente. Cabo Véi, bom, esse aqui é o Botefé, Botefé, que eu conheço. Esse aqui é o filho de Mimim, né? Luciano de Mimim. É Luciano de Mimim. Mimim era um jogador, mas não era aquele jogador bom, não, viu? Era outro mais fraco, um pouco. Ele falava que era um dos melhores. E era? Mas só quem dizia era ele, não era? Só ele que falava, que eu sou que falava jogador ruim. Mas Mimim era uma festa. Ele terminava jogando mais do que todo mundo, só a alegria dele. Agora não estava a vagar ninguém, né? Só para dar um quadril, ele caia morrendo, mas ficava. Isso aqui, deixa eu ver. Você parece que é por lá do posto do vão? Já estou a bar. Já estou a bar, que digo. Está morando aqui agora, é? Não. É o vão foi lá. Já? Eu sempre via por ali, pensava que estava por lá. E aí? Só o ouro, né? Ó demais. Mais um eleitor aqui, esperando a hora da votação. Está em um lugar mais claro. É, aqui viu o melhor. Mora no logrador também? Está, está ali. Está pertinho. É, mas tem sítio aqui. No Joá, é? Cacimba Nova. Cacimba Nova. Bom, tem pessoas aqui da associação que também moram em Cacimba Nova. Esse aqui mora ali no Querqueré. É, Querqueré. Esse aqui é da gema, daqui do logrador. Sim, o que é a gema. Da garra. Rolo e rocha. É, a garra, rola e a rocha, isso aí, né? É a família Nunes. Isso é legítimo. Até ficando careca, tá. Tá, quando fugir da tradição, né? É, a tradição. É um povo todo meio careca, olha. Olha, porra, né? Tem gente. Tem gente. Vamos ver aqui por onde a gente começa. Aqui foi a galeria dos presidentes. A primeira presidenta aqui, minha prima, Maria, que está ali. Depois mostro ela para vocês no detalhe, olha. Maria de Agripino, como a gente chama, mas Maria de Regina, de Antônio de Souza. É um nome bem cumprido. Paulinho aqui, em memória, né? Paulo Edinaldo Montenegro. É, faleceu. Esse é filho de Isaías. É, mais josa. Josa Machado. Aqui é Jotinha, meu primo. Serreira. Poeta, né? Foi presidente por mais de um mandato. Aqui é a esposa de Jotinha. Deu um branco no nome. Fabiana. Fabiana. Tá aqui o nome, Fabiana. Gostava de ter olhado. E aqui é meu primo também. Marcos, que é o presidente atual. É candidato da reeleição, Marcos? Que tá indo para o segundo mandato. Certo? E aqui, olha aqui, ó. Chegando mais eleitores por aqui. A eleição começar, já chegaram na hora de votar. Eita, essa aqui é a rainha. Muito obrigada, a rainha de regi, o guerreiro e a toa de sul. E esse bingu. É. Com muito orgulho. É uma guerreira. Aqui eu garanto. Você também. Guerreiro de verdade. Conta-me, vou ficar com os 10 ou o que é 5. Essas aqui. É você. É a família dos Belos também, né? Sim. É Belo com Catita. É. Que é Ferreira ou é Palmeiras? Palmeiras. Palmeiras. Mas é Ferreira também, né? São dos Belos, né? Eu acabo tendo uma família, um nome desse. É maravilha, né? Já é Belo com a natureza. Já é Belo com a natureza. Não precisa dizer nada. É Graça, é? Aqui. Dona Graça. É a esposa de Ivo. De quem? Esposa de? Ivo. Ivo. Ah, a senhora entrou no Caju. Acabou. Que é daquela mesmo? Essa é dos filhos de João Caboclo. É, dos Caboclo. E entrou nos Garra. Agarra e nos solta, viu? Olha aqui. Dos Garra também, né? Eita, aqui é o centro dos Garra. E a minha filha não. Hermínio. Essa também. Foi minha primeira aluna também. Primeiro estudante que encontrei. Foi, eu fui já na rua, né? Beleza Torres. Ela foi aqui quando eu comecei nessa escola. Hermínio. Já tem muitos filhos, Hermínio? Tem. O centro daqui e mais outros. Já tem neto? Tem. Ah. Vai também. Aqui é filho de João Medeiros, né? Ah, sim. Conheço assim, todo mundo. Não esqueça o nome. Todo mundo nessa, dá um branco. Ah, mamãe. É um branco. Olha. É, tu pensa que eu sei o teu nome mais. Maria da Paz. Deu o branco em mim e deixou. É. Deu pra você. Pra me errar então. Essa menina é brasa. É. Você era inteligente virada na peste. Eu não. Você toda vida foi. Eu era foinha, meu. Grande, grande aluna. Você era joinha. Joinha. Estou sendo sério. Se você não tivesse sido uma boa aluna, eu tinha ficado calado. Não tinha dito isso. Mas eu não digo que sem ser, não. Aqui é uma mistura de paz. Com alegria, né? Eita, assim, aqui é meu primo. Gilberto. Aqui é primo também. Eita, povo, pra ter primo. Os ferreira também. Misturado com paz. Eita. Muita gente. Paz. Duas pá. Duas pá. É outra ali. Essa ali eu já mostrei lá. Ali eu já mostrei lá. Já tinha ferreira. Aí. Só alegria agora. Marcos. Meu primo aqui. Me diga uma coisa. Eu tô vendo que é a chapa única. As eleições. Quem vota, Marcos, nas eleições? Quem vota? Sim. Vota sim. Tem sim ou não? Tem sim, não. Aí. Mas quem tem direito a voto? É todo o pessoal que tá com a ensinatura em direitos dos outros três reis. Certo. É. Essa é a regra, né? É. Beleza. Mas. Tem. São quantas pessoas na direção? São doze. 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 É. Seis titulares e. Seis suplentes. Seis suplentes. Tem conselho fiscal, né? Conselho fiscal é composto por três. Efetivo e três suplentes. Muito bem. É isso. Tem algum mais um detalhe? Não. Quem são? Você é o candidato à reeleição. Não. Eu sou. Eu tô entregando meu segundo mandado agora. Tô passando pra companheira. Pra Jotinha Ferreira. Jotinha Ferreira. Ah. Pensei que você estava no primeiro. Eu já passei por reeleição e reeleição. Ah. Tá certo. Então. Mas você ficou na chapa também? Como vice. Como vice. Vixe. Ah. Tá certo. Jotinha era o vice antes. Agora reconverteu de posição. Trocado de dedo. De posição. De posição. Muito bem. Já tinha mais. Mais uma tarefa. Isso. A gente sempre. O pé em Deus. O que a gente fazia sempre. Vamos continuar fazendo. É uma coisa. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem que fazer. Os Unidos. Graças a Deus. Até hoje. E. Estamos aqui na luta. Procurar. Pra. Procurar. 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 Quando eu já tinha. Tem mais alguma coisa a acrescentar? Não. Não tem isso mesmo. Diga aí. Eu queria aqui agradecer. Pela presença do pessoal. Agradecer ao sindicato. Que sempre está presente aqui. Em todos os trabalhos da gente. De eleição. Principalmente. E queria dizer que. Estou terminando o meu segundo mandato. E com vontade de trabalhar. Quero continuar trabalhando mais. Minha diretoria. E com o nosso povo. Na comunidade e região. Obrigado. Aqui é o. Está sendo candidato. A vice. Como ele colocou. Já tinha candidato a presidente. Juntamente com outra. Com mais. Mais dez pessoas. Na chapa. Já está no ponto de bala. Já começou. Aqui. A banhinha do sindicato. Que veio também apoiar as eleições aqui. Nos trabalhos. Fabiana. Grande figura. Aqui. Ana Lourdes. Essa aí. Essa eu conheço bem quando me entendi de gente. Gente boa. Gente nossa. Gente. Só alegria aqui. Então. Aqui nós temos. Aqui. Vamos rezar. Fora. José de Souza ali também. Que é nosso. Nosso primo. Que José aqui. José. Doi José. Vai. E a nossa. Seja feita a nossa vontade. Assim na terra. Como no céu. O tom nosso. Que cada dia. Que hoje. Perdoai a nossa sofrência. Assim como nós. Perdoamos. São tempos dentro Não deixe ele cair em tentação Mas no prato do mal Amém Ave Maria Que a gente dá essa senhora por vós Bendita a seu voz e as mulheres Bendita é o futuro Que o vosso vento é Jesus Santa Maria, irmã de Deus Ao cais por nós, pecadores Agora é a hora de nossa morte Amém Em nome do Pai Amém 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 Boa tarde Boa tarde A todos É Uma alegria Que a gente se levantou mais um dia de eleição Uma presença de uma sala cheia Querendo aqui agradecer No lugar A nossa associação Do nosso diretor negro A presença do pessoal do sindicato Que acho que se faz presente Todas as eleições que a gente já tem feito E Queria agradecer a presença de vocês todos Que aqui se encontram E dizer que A gente continua com o contrato de trabalhar Eu estou Estou entregando hoje Conforme a adolescência Se eu quiser vai ser tudo Em paz Estou passando de ser presidente Se o povo aceitar O presidente vai ser E votem hoje A partir do voto de vocês E eu vou passar a ser vice-presidente E Dizer que é Dizer que é É com prazer que a gente tem feito esse trabalho Como a gente já disse Que é por todos E todos Com o mundo A gente continua dizendo isso E Só temos a agradecer A você A Deus e a vocês Queria dizer que aqui O voto vai ser Não certo Entre sim E não O sinal verde É o sim Quem quiser que a gente continue Vai votar no sim E quem quiser que a gente Vai Vota não Só que a gente Mesmo se a gente não for ser eleito A gente É porque a associação E tem uma nova eleição Mas É de ver que a gente Pense no Brasil Passar minhas palavras Para o O presidente O presidente O candidato A apresentação De hoje E até agora Começam minhas palavras Boa tarde a todos Eu vou agradecer a Deus Mais Uma tarefa Que faz uma luta Que a gente Estamos aqui Na associação De hoje E pelas dificuldades Sempre que a gente Vem passando Eu acho que todos Vocês já sabem Pelas dificuldades Que a gente Vem passando De pandemia De problema de doença E de muitas coisas Que isso acontece Mas Se as coisas Se as coisas Como que eu estou vendo A gente Estamos aqui Estamos em pé Né Em fé em Deus Estamos na luta E vamos fazer um trabalho Extraordinário Que Deus quiser Como a gente Sempre trabalha Marco Antônio Como eu Trabalho também E a diretoria Quero agradecer Aqui A equipe Do sindicato Rural De Itapetim Em nome do Presidente Desalberto E de toda a diretoria Que está aqui presente Quero agradecer A presença Do nosso amigo E primo Vicente de Paula Sempre que está Aqui Conosco E sempre dá Uma força também Obrigado E Dizer a vocês Que O que a gente Puder fazer Com vocês Tanto eu Como o Marcos Antônio O que a gente Puder fazer Estamos prontos Para fazer Entendeu gente De maneira Que for possível Porque vocês sabem Que toda a vida A gente sempre Trabalha nisso Nesse jeito Né Marcos Se tiver uma situação Difícil Se uma tiver Se alguém Tiver Com dificuldade É Uma situação De doença Uma situação Que a gente Faz um bingo Que a gente Tem aqui Um bingo Que a gente Controla A gente Faz um bingo A gente Faz uma rifa A gente Graças a Deus A Associação Do Logradores Isso aí É Está de parabéns Com a equipe Que a gente Tem aqui Na sede Do Logradores Muito obrigado São minhas palavras Quero agradecer A todos vocês Daqui a pouco Não tem a votação Se Deus quiser Vai ser Ao critério De vocês Se quiser Continuidade A gente Ficar com Então Com o trabalho Aí A frente Da Associação Do Logradores Muito obrigado Fico com Deus A gente A gente Vai formar Um fio Vai assinando Isso aqui Vou passar Para a minha Befeidinha Antes Se ela Tem que Falar também Muito Estão aqui Presente Aí vai assinando Isso Voltando Coloca Na outra Tá Hoje a gente Só Vamos Voltar As outras As outras As que não tem Qual Porque a gente Tinha Um pouco de precisão De passar Por quanto da hora A gente vai ficar Para passar Ou no grupo Da associação Nem todo mundo Tem Telefone No grupo Mas Se tiver A gente Vai passar E se não tiver Na próxima reunião A gente Passa Isso assim Muito obrigado 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 E eu quero agradecer A vocês Por uma associação Toda organizada Eu estou conhecendo Já fiz várias associações Mas essa associação Mas essa associação Outras Que tem por aí São todas Organizadas Que da dor Para a gente Chegar Então Vocês sabem Que eu e o Nós trabalhamos Lá no sindicato E eu sinto Que o estímulo Diz É assim Olha A gente A gente Tá no sindicato A gente Tá igual O Cristo Redentor De braços Abertos Para receber Todos vocês Na hora Que vocês Precisarem Boa tarde A todos Boa tarde Vou me apresentar A todo mundo Já sabe mesmo Primeiramente Obrigada Pelo espaço A Marcos Que é o atual Presidente Agora vai passar Para a Jorginha Mas Queria agradecer A vocês Da associação Por abrir Sempre esse espaço Para a gente O sindicato Tá podendo Vim Trazer informações Isso é muito importante A gente tem que trabalhar Hoje Como um coletivo A gente precisa De fazer isso Somos um grupo Somos uma associação E estamos dentro De uma sociedade E eu queria Muito agradecer A vocês Por o sindicato Sempre estar Mantendo esse espaço Dentro dessas Associações Que a gente precisa De manter Essa parceria Então Eu Trabalho Faz um bom tempo Lá A gente Não tem Prequinha E sei Que todos Que já precisaram A gente Pôde atender Da maneira Que a gente Possa Atender O máximo Possível O sócio E o não Sócio Porque aquela Casa lá É uma Entidade Representativa Ela representa O trabalhador rural Seja sócio Ou não Sócio Claro Que a gente Prioriza O sócio Porque é Quem mantém A vida ali aberta Eu sempre gosto De falar isso Quando eu vou Para as associações Ou De falar A respeito Do sindicato Porque ele está De portas abertas Porque tem ali Os trabalhos Que a gente faz Porque Eu não sei Se vocês Segurados Especial Já perceberam Que nós Estamos com uma Sobrecarga Muito grande Que o INSS Não faz Nós fazemos O trabalho Do INSS Então Drogou o trabalho De nós ali dentro De primeiro O INSS Fazer a entrevista Hoje não faz mais Somos nós Hoje o INSS Essa era quem mandava Hoje é a gente Que manda o processo Para lá Então Aqui dali É uma entidade Muito importante Muito importante Porque a gente Não sabe O tamanho Da importância Que ela tem Por isso Que a gente diz O sindicato Só se mantém Então até Com uma blusa Aqui Sindicato De portas abertas Por quê? Significa Que a gente Tem que manter Aqui dali aberta Porque aqui dali É a casa Que representa vocês Tá certo? Segurados Chegam lá Com uma ideia Na cabeça De dizer assim Eu quero dar baixa Quando eu começo A conversar com ele Começo a mostrar Os pontos positivos Que não se aposentou E acabou Porque sempre a gente Precisa dali Aí a pessoa Vai mudando de ideia Porque eu falo Porque eu falo sempre assim Se você procura Essa porta Alguém Abriu ela pra você Alguém Alguém paga Pra você Tá? Então é isso Que eu sempre gosto Deixar Bem claro Com as pessoas Porque tem que ser Tem que ser renovado A gente tem que Procurar o estatuto E é isso Eu não vou mais Procurar Porque é muito assunto E um abraço Pra vocês E um apoio Eita ligeirinha Olha a ligeirinha Que eu conheço Viu? Muito bom Salve de palco Pra o pessoal Do sindicato E para o centro E para o centro E para o centro Eita ligeirinha É assim É assim É assim É assim É ligeirinha É ligeirinha Eu já tô montado De ligeirinha Pra chegar ali Vamos lá vexando Que que vai dar pra senhora Olha que não vai chegando E fala aí ligeirinha Trabalho feito agudo Não é É Eu sem preguiça Não é Aqui Aqui tá É a fila da votação Olha Vai de novo Votar o novo presidente Vai no Votar o novo presidente É Daqui a pouco Centro logradouro Centro logradouro Não sei Pra que tá pertinho Seja feliz Tchau Seja feliz Seja feliz Obrigado. Obrigado.